Unha de gato, pra que que serve e como fazer o chá? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar os principais benefícios dessa planta. Só que antes responde aí pra mim se você já utilizou o chá dessa planta da unha de gato ou se você conhece, se você já ouviu falar. Essa planta, ela possui propriedades analgésicas, depurativas, antioxidantes, diuréticas, imunoestimulantes, anti-inflamatória e antibacteriana. Com isso ela vai ajudar nas defesas do organismo e também aliviar sintomas da osteoartrite. Por ter ação antioxidante, a unha de gato, ela ajuda a retardar o envelhecimento precoce, prevenindo alguns tipos de doenças crônicas. A unha de gato também com suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes pode melhorar alguns sintomas de gastrite aguda ou crônica. Para fazer o chá da unha de gato, você vai pegar aproximadamente 5 gramas das cascas ou da raiz da unha de gato, colocar em um copo e colocar 200 ml de água pra ferver. Deixa ferver ali de 10 a 15 minutos. Retire o chá do fogo e deixe tampado por 10 minutos. Você pode tomar esse chá de 8 em 8 horas. Agora, se você for utilizar as cápsulas, aí é 2 cápsulas ao dia.